Olá, eu vou passar aí os passos que a gente tem que seguir, o contribuinte tem que seguir aí para que ele consiga imprimir o licençamento CRLV digital no site do DETRAN ou no site do DENATRAN gratuitamente. Então esse é o nosso objetivo, como é que a gente vai, tem que fazer para que a gente consiga imprimir gratuitamente via site do DETRAN ou site do DENATRAN o licençamento CRLV digital, ele é obrigatório, tem que imprimir esse documento para poder circular com o veículo. Ou na hipótese também de, pode ter o aplicativo, e aí a via aplicativo não precisa imprimir, mas aí tem que estar com o celular para apresentar para o fiscal. Então vamos ver aqui a sequência. Bom, a gente recebe um e-mail quando essa documentação estiver disponível para download e para impressão, então a gente recebe um e-mail. Mas para receber esse e-mail, antes de tudo, a gente vai ter que providenciar um cadastro aqui, vai ter que criar uma conta no gov.br. Eu não vou entrar em detalhes aqui de como criar essa conta, é um processo bastante complicado, encontrei alguma dificuldade para criar a conta, mas me parece que aqui o mais fácil seria através do número do CPF. E aí a gente teria que, no primeiro dado, cadastrar os dados cadastrais, depois teria que validar os dados, recebe no e-mail uma informação para validar os dados, habilitar, depois cadastrar uma senha. Então, antes de tudo, tem que criar uma conta na conta gov.br, e através do, digitando o CPF e a senha, a gente consegue entrar no site.gov. Esse espaço que eu vou passar, que eu vou indicar agora, vou enumerar aqui através dessas lâminas aqui, é considerando que você já esteja logado aí no gov.br. Então, já tem a senha, já está logado, vamos em frente. Vamos ver então primeiro como é que é esse e-mail que a gente recebe do DETRAN. Eu acredito que seja o DETRAN de todos os estados, aqui no caso eu recebi do RS. É a informação, o CRLV e do seu veículo já está disponível. É um e-mail que a gente não deve responder. DETRAN-RS informa, apresado cidadão, o licenciamento 2021 do veículo placatal foi efetuado. O documento se encontra disponível nos seguintes canais. App Carteira Digital de Trânsito, no Google Play o App Store, serviço gratuito. Então, com esse app aí, Carteira Digital de Trânsito, o serviço é gratuito. Na central de serviços DETRAN-RS, aqui tem um link aqui, serviço gratuito. Portal de serviços DETRAN, aqui tem um link, também serviço gratuito. E CRVA, de sua preferência, serviço pago. Esse CRVA, tem que pesquisar aí no site do DETRAN. O CRVA mais próximo da residência. Pague uma taxa de R$8,00 para imprimir. Para o CRVA imprimir e passar esse documento. Então, vamos considerar aqui, serviço DETRAN-GOV. Vamos clicar nesse link aqui. Nós vamos chegar nessa tela aqui, que é o serviço GOV. E nós temos que entrar no GOV, ou se a gente já está cadastrado. Se não está cadastrado, a gente clica aqui e vai para esse link aqui. Aí a gente digita o CPF, vai aparecer a senha. E depois nós vamos cair nessa tela aqui, lá no site do DETRAN. Nessa tela aqui vai aparecer os meus veículos. E a gente vai clicar aqui em consultas adicionais. Uma consulta adicionais aqui, que a gente clica nesse link aqui, consultas adicionais. Daí vai aparecer nessa outra tela, que é a tela seguinte, vai aparecer aqui, esse dado aqui. Obter CRLV digital. A gente rola aqui, vai aparecer mais embaixo, obter CRLV digital. A gente vai cair lá no portal do serviço do DETRAN. Meus veículos, DETRAN. Aí vai aparecer aqui os veículos que tem. A gente clica em cima do veículo aqui. A gente clica aqui, escolhe um veículo e clica em cima. A gente vai cair então aqui numa tela aqui, onde tem os dados do veículo e um link aqui. CRLV e aqui CRLV digital PDF. A gente clica aqui, aí vai baixar aqui, vai aparecer aqui nesse seta para baixo aqui. Está baixando. Vai ali para o download, para a pasta downloads. Eu cadastrei aqui, vou abrir o documento. Esse documento aqui, República Federativa do Brasil, certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico. Aqui exercício, tem que olhar aqui, código do Renavan, placa, ano de fabricação, etc. E aqui exercício 2021. Depois que a gente paga o licenciamento e o IPVA, que a gente recebe esse e-mail aí, certo? Agora, se a gente, no e-mail que a gente vai receber lá do Detran, se a gente clicar aqui em portal do serviço Denatran, certo? E a gente já tiver cadastrado, nós vamos cair aqui em veículos, no portal do serviço Denatran. Daí a gente clica aqui em veículos, tá? A gente clica em veículos e aí já vai cair aqui, meus veículos já vai cair nessa tela aqui, portal do serviço aqui. Aqui ó, cai nessa tela aqui dos meus veículos, tá? E aí se repete a operação, tá? Eu acredito que não vai haver dificuldade, né? Em relação a salvar esse certificado, né? Certificado de registro, né? Depois tu anexa um e-mail e envia para um e-mail de uma lan house, ou coloca aí num pendrive e vai aí, ou pega e imprime, né? Se já tem impressora em casa, né? Tá? Sem problemas, tá? Eu acredito que a maior dificuldade aí vai ser aqui em relação ao cadastro, né? Cadastrar aqui na conta.gov.br, tá? Às vezes demora para... Já vou alertando o pessoal aí quando criar essa conta aqui no conta.gov.br, Às vezes demora para tu receber o código de confirmação, tá? Demora uns 15, 20 minutos até tu receber o código de confirmação para digitar o código de confirmação, tá pessoal? Mas então eu espero ter dado uma visão geral e panorâmica aí para vocês, né? Então de como a gente vai imprimir aí, né? Esse certificado de registro e licenciamento de veículos eletrônicos, tá? Cuja a emissão aí é necessária, né? Manutenção aí no veículo aí para apresentar para os fiscais de trânsito, certo? Até o próximo vídeo.